Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do Tom, vamos lá conhecer a gruta Nossa Senhora de Fátima, Cachoeira do Paulista, pelo que a gente viu ali é pra cá o negócio hein, se nós não estivermos enganados. Estamos aqui em Doutor Pedrinho, desbravando a região, e indo conhecer aqui alguns lugares turísticos, então vamos lá, pelo que deu a entender aqui, se não for aqui, de volta e vai se achar. Nós estamos seguindo as placas, e até que é um lugar bem aconfigante, muito gostoso, continuo sempre falando pra vocês, casas arquitetônicas, coloniais, bonitas, casas europeias assim, sabe, olha, o design das casas é tudo um padrão. É galera, e a gente está aqui tentando fugir da chuva, como vocês sabem, como viram no vídeo anterior, e acredito eu que vamos dar sorte. Fugimos de algumas nuvens, vamos lá. Tentar achar a tal gruta. Se vocês me acompanham, vou colocar 3km, deve ser próximo né. Andando e desbravando. Se já veio pra cá Algum de vocês que estão assistindo o vídeo Deixe aí nos comentários A gente vai seguir Turistando É bom discutir isso Olá A gruta Nossa Senhora é aqui pra frente? É que a gente viu a placa ali atrás Acho que é na Senhora de Fátima Que tem a gruta e a cachoeira do Paulista Tudo pra frente? Tá bom então Tá bom então Já tô chegando lá Obrigado De informação né galera Bora ali É galera Pra gente se achar é assim mesmo Perguntando Então vou tentar achar aqui Onde que é essa gruta? Tem que ir se informar no achar aí Ele falou que era aqui em frente Daqui a pouco eu volto pessoal Quando chegar lá Fala pessoal Fazendo pequeno off-road Pelo que vi ali da placa Isso aqui daria sentido A gruta Nossa Senhora de Fátima Vamos seguir né E vocês acompanham a gente aqui Desbravando o caminho Até chegar lá Pequeno off-road Pequeno off-road A gruta então Vamos ver Deve ser pra cá mesmo Vamos tentando se achar Será que é aqui? É aqui mesmo Vamos subir Até o local E é alto aqui hein gente A gente vai subindo aqui ó Como vocês estão vendo Tem que tomar muito cuidado Cheio de Esses monumentos assim Sabe Com Acho alguns papadoeiros Santos Algumas coisas assim né E a gente tá aqui ó Se achando Literalmente Um off-road Aqui pra vocês E tomar cuidado Pra não levar um rolo Aqui viu Tudo bem molhado Porque a chuva pegou Aqui galera Tá ouça Até eu tô com medo aqui Pra não cair Estamos tentando Chegar em segurança Sem dar ruim E aqui começou Uma pequena chuva E chegamos De jeito que seja Aqui Vamos deixar a moto Aqui galera Olha que da hora Chegamos na gruta Pessoal Com essa queda E ainda um pouco de chuva Olha aqui ó Unidade de prevenção Ambiental e turística Bem vindos A gruta Nossa Senhora de Fátima Orientações para os visitantes Ajuda a preservar A gruta Nossa Senhora de Fátima Contribua É Isso é importante Então galera É isso aí Daqui eu vou filmar Com o celular Pra vocês Trazer mais imagens E vamos que vamos E valeu Até daqui a pouco Fala pessoal Estamos aqui ó Um pouco Da plaquinha Contando a história Aqui da gruta Se você quiser saber Dá uma pausa Aqui no vídeo E leia com atenção E vamos lá E aí Alê Bonito né É cara É bom achar um lugar Que você pode Renovar sua fé Aqui é uma Pequena bica né Que é da de água Mais uma Nascentezinha aqui Seria isso E vamos lá Vamos conhecer Essa gruta Caraca velho Caraca mesmo Galera Não sei se vai dar pra ver Lá em cima Deixa eu ver se eu dou um zoom Olha isso aqui ó Galera Cheio de santos Monumentos lá em cima Caramba Gigante isso aqui Viu Olha Essa queda Da cachoeira Caraca A cachoeira ali de cima Dá pra ver melhor Vamos lá E vocês me acompanham Em primeira mão Nessa gruta Gigantesca Olha pra isso Olha pessoal Que coisa incrível hein O que o poder Na natureza Não faz Que coisa incrível Vou descer primeiro aqui Que aqui é um dos pontos Que O pessoal Vem Eu vejo muito No Instagram Que da hora Olha pra isso Gente do céu Aí a queda Vai dar lá embaixo Que daqui Eu não tô conseguindo enxergar Pra mostrar pra vocês Tem que pegar um pouco Mais de altura Mas é muito louco Vamos lá Vamos já filmando Monumento feito Tudo de pedra Acredito aqui Que seja Alguma fonte Que receba água Aqui da gruta Como vocês podem ver Tem mais Um caminho Vamos subir lá É sensacional Sensacional Um lugar realmente Que faz a gente Ficar Se deslumbrando Não é não Alê? Foi demais Falei que a gente Achei um passeio Da hora Vamos continuar aqui Filmando Pra vocês Olá Tudo bom? Olá Aqui ó Quem for No caso O cadeirante Vai poder ter O acesso A rampa Aqui Vamos lá Deixa eu abrir Isso aqui Aí aqui O pessoal Vem fazer Homenagens As pessoas Que já se foram Fazer talvez Pedidos Né? Contar a história Olha que legal Olha que legal Pessoal Vamos lá Continuar gravando Realmente um ponto Muito bacana E religioso E é isso galera Quer saber onde fica isso aqui? É a Gruta Nossa Senhora Aqui Em Doutor Pedrinho E mais a frente Nós iremos Conhecer A Cachoeira Do Paulista Beleza Deixa eu dar um Opa Focou Aí pessoal Novamente pra vocês E é isso aí Se gostou Curta Compartilhe Se inscreva no canal Indique pros amigos E se for vir aqui Pra Santa Catarina Venha conhecer Esse ponto Turístico Religioso Aqui Em Santa Catarina Beleza? Valeu pessoal E Fui Música 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 Música